Fala Corretor de Móveis, Franklin Deluso falando pra você mais um vídeo da nossa série de vídeos e você já ouviu falar em Native Ads, já ouviu falar nesse termo ou até mesmo nessa plataforma e eu vou explicar um pouquinho do que é e de como funciona isso. Hoje quando a gente fala de anúncios no Facebook, no Google, nas outras mídias que a gente tem a gente tem várias formas de fazer isso e uma das formas de fazer é você gerando conteúdo você criando um anúncio que ele não tenha cara de anúncio e quando as pessoas saem do meu offline que vem pro meio digital, elas tem o mesmo conceito do offline, mas só que tem algumas coisas que convertem mais quando se fala de online, tá? O offline a gente tem uma divulgação muito invasiva você tá assistindo ali o seu jornal ou a sua novela e de uma hora pra outra aparece uma propaganda que não tem muito a ver e você tá ali, talvez você tenha interesse naquilo ou não a maioria das vezes não, porque a televisão não consegue segmentar os anúncios e os interesses das pessoas ela faz uma divulgação massiva, converte, converte mas quando a gente fala de internet, a gente tem o poder de segmentar para os interesses e mesmo segmentando, se você tem uma postura offline, uma postura de, vamos dizer, invasiva de anúncio você acaba realmente perdendo alguns clientes que poderiam ser clientes potenciais, tá? e quando você gera primeiro conteúdo e dentro desse conteúdo você mostra a opção de algo que seja relevante para a pessoa que consuma aquele conteúdo com certeza a tua conversão será maior por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui vamos dizer que no bairro X, tá? você tem um lançamento de apartamentos e você entende que a pessoa que vai comprar aquele empreendimento ela consome um conteúdo de saber sobre aquele bairro em específico então vamos dizer que você faz um texto ou você faz um vídeo enfim, qualquer tipo de conteúdo seja ele em vídeo, em texto ou em imagem falando sobre esse bairro, tá? então a pessoa que consome esse conteúdo ele é um, muito provavelmente, ele é um cliente comprador a probabilidade dele comprar porque ele se interessou por informação por um conteúdo daquele bairro é muito maior do que se você simplesmente anunciar sem gerar conteúdo então você até consegue ter uma lead quando eu falo lead é cliente mais qualificada quando primeiro você gera conteúdo e essa lead depois ela se cadastra vendo o teu conteúdo e depois ela vê que você tem ela tem uma opção de participar de uma lista de comprar ou de saber mais sobre aquele lançamento sobre os apartamentos que estão sendo vendidos então a dica de hoje realmente é você gerar conteúdo para o teu mercado e eu percebo que existe uma dificuldade quando se fala de gerar conteúdo porque alguns treinamentos que eu fui e que eu dei eu pedia para a pessoa fazer um vídeo explicando sobre, falando, gerando conteúdo gerando valor e quando a pessoa ia gravar o vídeo ela só falava do empreendimento específico então tira esse conceito simplesmente da venda e tenta um pouco gerar conteúdo porque consequentemente você vai ter um retorno em conversões de clientes e de pessoas vendo que você tem conteúdo e pode de fato ajudar essa pessoa a fazer a compra do seu primeiro imóvel do seu investimento ela vai te ver de uma forma diferente do que os outros corretores então ela vai te ver não só como um corretor mas como uma pessoa que pode ajudar ela de fato um abraço essa é a dica de hoje e te vejo no próximo vídeo